E aí galera, final de tarde, sabadão, a Flávia veio saltar com a gente aqui naquela ali, vamos achar a Flávia aqui, cadê, cadê, cadê? A Flávia lá, e aí Flávia? E aí? Tudo jóia aí? Já tá pronta? Tá amarradona aí? Tá amarradona aí? Você não gosta de sentar o mito solto não? Tomara que caia esse, né? E aí, tudo bom? E aí, beleza? Tudo bom? Vamos ver, Flávia, você aprendeu a mesma lição de como cair do avião? Será que eu aprendi? Chega aqui, me mostra. Vou te chamar um segredo, nunca voei, não, nunca voei, não, nunca voei, a primeira vez logo tá pro lado. Aê, depois tem que ficar no outro, você fica colocando ali ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. posta aqui fora ae mais um céu bem vindo hein pode pôr o óculos no pescoço se pegar melhor pode pôr o solzinho parabéns pelo carro viu ae que amare olha aqui vamos passar a foto aqui ae galera melhor horário para saltar no pôr do sol valeu 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 mandou bem parabéns pelo salto família vamos junto agora seja bem vinda Flavinha Sansei que é da Livre valeu amare no amare amare é amare Obrigado.